Hoje eu vou falar para o Casa de Mi TV sobre identidade visual. Esse é um tema que normalmente todas as noivinhas já têm no coração de que eu quero tudo com a mesma identidade do convite, eu quero o menu, eu quero a lembrancinha. Só que aí existe a diferença entre a identidade visual verdadeira e simplesmente uma aplicação de um brasão em todos os itens. A identidade visual de verdade, que é o que é feito por um profissional de criação, por um designer, ele pega justamente aquilo que é o símbolo ou o brasão e ele vai desdobrando nos itens, mas sempre respeitando uma inovação, a aplicação adequada, em uma hora uso positivo, negativo, que são formas de aplicação da mesma imagem, ou usa uma estampa numa forma, não usa em outra, ou cria um composê. Então, dessa forma, você, ao entrar no evento, você não tem todos os itens da mesma forma. Como se você viu o convite, você já sabe como tudo vai estar, como vai estar o menu, como vai estar a lembrancinha, como vai estar a sandália. E a diferença de um profissional de criação é que ele consegue gerar uma unidade, uma identidade visual em todos os itens, mas ser, de fato, cada coisa no seu lugar. Cada coisa tendo um sorriso novo para você arrancar do seu convidado e falar assim, nossa, que lindo, olha que graça, e não algo que ele já viu antes. Então, a diferença de um profissional de criação é nos pequenos grandes detalhes. Essa é a nossa dica de hoje para o Caso Me TV. 5 anos atrás. E aí 0